Clash of Clans Dicas, o maior blog de Clash of Clans do Brasil. Visite agora! Desafio especial BGS 2015. A gente pensou fazer um ataque full curadoras. E apenas a rainha. Quem conseguir a maior porcentagem vai ser o vencedor. E não vai pagar a prenda que é simplesmente uma tortada na cara. E aí rapaziada, como prometido aí, agora é a hora do resultado do desafio que nós fizemos aí com o gordinho na BGS. Pra variar, eu me dei mal também com uma galera toda. E a gente perdeu todos os vídeos das tortadas lá na BGS. Então a gente tá tendo que regravar tudo de novo. E achando meu carrasco aqui, o Rafael, eu fiz 18%. E aí ele achou lindo esse resultado e falou, deixa que eu dou em você a tortada. Chega de falar, né? Caralho! Não, mano! Então é isso, galera. Me ferrei de novo. Tomei duas no dia. Já tomei mais duas agora. Então são quatro tortadas por ter feito 18% e tá dando pra porra. Valeu, Rafael. Muito obrigado. Valeu. Fui! 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 Fui!